O Linha Verdade está na rua Elcídio Luz, lote 6 Criciúma, área central da cidade, área nobre, como referência aqui para cima fica o Morro Sequinel e para a parte de baixo, centro da cidade de Criciúma, bem próximo ao centro, realmente o nosso centro comercial. Belas casas, muitas mansões, uma família moradora desta rua, logo aqui na parte de baixo à direita, passou momentos de terror na noite de sexta-feira, quando quatro marginais armados invadiram a residência e queriam o cofre. A todo tempo a informação do proprietário é de que eles diziam, nós queremos o cofre, onde está o cofre, onde está o dinheiro? Inclusive um dos marginais teria apontado uma arma em direção ao filho, em direção à filha do proprietário da residência. Quando o elemento apontou a arma para a cabeça de sua filha, o dono da casa não se conteve e entrou em luta corporal com o marginal. Nesse momento ele levou uma coronhada na cabeça e chegou a desmaiar. Tanto a situação dele ficou complicada, depois dessa coronhada na cabeça, que ele perdeu os sentidos e não conseguia mais se lembrar de nada do que teria acontecido. Os marginais levaram um veículo Mitsubishi Outlander, levaram o cofre da residência, três televisores, 500 euros e um smartphone. A polícia esteve no local, a polícia se viu. No outro dia a polícia científica esteve aqui também na residência, tentando levantar alguma informação. Até o presente momento ninguém foi encontrado. Nenhuma informação a gente recebeu da polícia por parte dessa ocorrência. Foi na noite de sexta-feira, todo mundo se preparando para o final de semana, para o Natal, e esta família passou momentos de terror nas mãos de quatro bandidos. Estavam armados, eles eram violentos, eles eram agressivos e pediam o dinheiro, queriam o cofre da família. Onde está o cofre? Eu quero o cofre, senão a gente vai arrebentar com vocês aqui. E aí quando apontou a arma para a cabeça da filha do proprietário, ele não se conteve. A gente sempre recebe orientação por parte das autoridades que esse tipo de situação não deve ocorrer. A pessoa não deve resistir a um momento como esse. Mas também a pessoa se coloca no lugar do pai, ao ver a sua filha sob ameaça de uma arma de fogo por parte de marginais. O pai, nesse amor paterno, não se conteve, entrou em luta corporal com o marginal e foi atingido por uma coronhada. Ele disse que depois não se lembra de mais nada. Então levaram só o Mitsubishi Outlander, um cofre, três televisores, 500 euros e um smartphone da residência.